Eu vejo tua cara e teu querer perverso A gente fica bem aqui no chão da sala Eu te queria a vida toda, te confesso Por mim a gente nem precisa mais da estrada Eu vejo você longe, quero você perto Fica na minha sombra, eu posso ser teu rastro Não quero tu na linha, vivo, morto, claro Eu quero tu na minha boca E a minha boca quer você Quer você Diga pra mim que é real Que eu te prometo o meu melhor Fala pra mim que eu quero ouvir Que tu sentiu o que eu senti Eu vejo tua cara e teu querer perverso A gente fica bem aqui no chão da sala Eu te queria a vida toda, te confesso Por mim a gente nem precisa mais da estrada Eu vejo você longe, quero você perto Fica na minha sombra, eu posso ser teu rastro Não quero tu na linha, vivo, morto, claro Eu quero tu na minha boca E a minha boca quer você Quer você Quer você Diga pra mim que é real Que eu te prometo o meu melhor Fala pra mim que eu quero ouvir Que tu sentiu o que eu senti Me diga agora, por favor Me diga agora, por favor Que eu vou correndo te abraçar Te quero tanto, é quase dor É com você que eu quero estar Se for por mim, vai ser assim É só você querer Pra gente enfim se amar 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 Pra gente enfim se amar